4 em cada 10 brasileiros admitem não separar seus resíduos orgânicos dos recicláveis, apontou uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Ibope no Dia Mundial do Meio Ambiente. Pelo menos 76% dos entrevistados não realizam a separação por tipo de material e 28% não sabem identificar as cores das lixeiras para a coleta seletiva dos resíduos recicláveis. Já 59% admitem saber pouco ou nada sobre reciclagem, enquanto 39% dizem ter dificuldades para encontrar informação sobre este assunto nos rótulos dos produtos. Apesar disso, quase todos os brasileiros estão totalmente de acordo que separar os resíduos é importante para o futuro do planeta.